Esta é uma campanha do Projeto Direito no Cárcere para que toda a população brasileira participe das eleições de 2 de outubro de 2022. É um ano em que nós precisamos estar atentos às propostas de governo. Com isso, elevar a nossa participação crítica na defesa da democracia. Contamos com a participação de todos e, se você gostou, deixe seu like, ative o sininho de notificação e participe das ações do Projeto Direito no Cárcere, que visa retirar as principais algemas mentais. Bom dia, povo brasileiro! Meu nome é Oswaldo. Estou aqui para apresentar as alternativas para os problemas da sociedade brasileira. Esta faixa aqui não é somente para mim, é para o povo brasileiro, para apresentar soluções que estamos enfrentando dificuldades na saúde pública, onde muitas pessoas estão passando por dificuldades, estão passando por problemas de calamidade pública, onde o transporte não chega até o povo brasileiro. Nós queremos ter uma mudança, estamos aqui para oferecer um ponto de visão amplo. Nós temos que tirar o povo da situação, da miséria, da fome, onde estão as pessoas desabrigadas, onde não tem uma moradia digna. Temos aqui uma proposta de emprego, de pessoas do mapa da fome, onde estão passando necessidade. Famílias carentes, onde a mãe não tem onde deixar o seu filho na creche. Nós estamos aqui propondo situações a qual devemos fazer totalmente a diferença para o povo brasileiro. Queremos dar mais paridade para as mulheres. Queremos estar entrando com resoluções amplas de combate à drogadição, onde temos a situação de muitas pessoas passando por uma situação de saúde pública. Já não é uma situação somente de um problema casual. povo brasileiro, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós precisamos de mais escolas, empregos, onde um pai desempregado não tem condições de pagar um aluguel, moradias dignas, para que o povo possa estar junto, estou junto com vocês na minha candidatura à presidência do Brasil. Se não houver a participação de vocês junto conosco, estamos esperando que vocês todos, neste dia de 2 de outubro de 2022, estejam conosco nas urnas, votando, mudando a história deste país, a história que vem sendo sofrida, onde muitas pessoas têm passado mortes, as calamidades, mas a infraestrutura, para que o povo possa estar sendo amparado pelo governo. Assim, nós queremos um Brasil melhor, um Brasil do presente, não do futuro. Povo brasileiro, nós estamos juntos nesta batalha, nós estamos juntos para botar o rumo, o curso dessa história. O futuro não é para amanhã, o futuro é para agora. Votem em mim, Osvaldo, para a presidência da República, deste ano de 2022. Ciência, tecnologia, educação, emprego, serão as minhas prioridades, moradia digna, a cada um dos pobres trabalhadores, desta nação, que não é essa bandeira, não é minha, é essa bandeira de toda a população brasileira. Voltar ao ranking, das economias mundiais, para o desenvolvimento, Soberania Nacional, votem dia 2 de outubro, pela paridade de gênero, para que a gente possa ver, a diversidade, do Congresso Nacional. Muito obrigado. Obrigado.